O povo, eu não sou mulher de intriga Viceste-se a cantadeira Que andava a procura da espiga Vim aqui para cantar Vim aqui para cantar E não vim aí, maçarilho Chega-lhe! E não vim aí, maçarilho Eu procuro a espiga, nos dientes nunca me trilho Mas onde é que está a espiga, num campo cheio de milho? Descansa que eu não te trilho, descansa que eu não te trilho Agora chegou a altura E agora chegou a altura, já é velho o ditado Minha linda formosura Que não há tempo de fome, que não traga uma fartura Estamos numa terra boa, aqui reina a agricultura Vou-te dizer cantadeira, vou-te dizer cantadeira Qual é o teu resultado? Qual é o teu resultado? Que eu às vezes só te canto Mesmo para não estar calado É que vens para uma terra Que tem o milho ceifado Por isso tem mais cuidado Quando cantas à minha beira Mas diz que é tua foicinha Que não foi a ceifadeira Eu amo e o que disseste Eu amo e o que disseste Loureiro, estou a meu lado Loureiro, estou a teu lado E o milho desta terra Olha, já estava cortado Eu não falei nesta terra Oh, Loureiro, aqui estou eu Eu falei, é no teu milho E no teu milho que é teu Para que és tu, tu tens espigas Mas te pare este milho meu Ah, claro, a minha judeira O Loureiro não é assim É que eu venho de Barcelos Estudei grego e latim E a mãe puxou por mim Nunca enfalei-o para mim Vou-te dizer a cantar Nesta linda ocasião Se é que eu não tenho espiga Para cumprir a obrigação Se a minha ano te servir Pede ao homem do som Nós somos bons cantadores Nós somos bons cantadores E émos do alto minho Mas olha que é o lareiro Para te falar com carinho Como eu não tenho espiga Para te diga espiga ou vizinho Eu não fico caladinho Vai escorri na abassoira Ela até boa cantadeira Porque ela hoje é loira Vou-te dizer cantadeira Do meu modo de cantar Olha o prato a cabeça Até fica de lirar Que ela é loira É maluca E traz cabelo no ar Mas traz um tacão fininho Mas traz um tacão fininho Já se vê que ela é de arte Já se vê que ela é de arte Cada um no seu cantinho Cada artista à sua parte Já vejo ganho ao dinheiro É à noite na boate Com respeito ao cabelo Com respeito ao cabelo Loureiro, vou-te cantar Loureiro, vou-te cantar Tu me deixes o canar aqui Só não vim a estriar E testes aqui este povo Que eu vim ao cabelo no ar A estriar Espera pela tua vez Espera pela tua vez Ó Loureiro, vou-te cantar O meu cabelo é loiro Noite e dia eu é luar Eu pintei-o desta cor Loureiro, vou-te agradar Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda É mundo deixa falar É mundo deixa falar Que não faz contas à vida Que não faz contas à vida Já todo o povo sabe Nem tem conta nem medida O que ela tem de melhor Que coisa linda Que coisa linda